Me deixem nascer, por favor, eu imploro, se vocês não me quiserem, conseguirei outros pais. Eu prometo, eles me adotarão com muita alegria. Tem tanta gente que sonha, deseja e espera um bebê para completar a sua existência. Cada célula do seu corpo estava formada. Seus pequenos pulmões, tão frágeis, se desenvolviam e desejavam respirar o ar fresco. Meu corpo está praticamente formado, tenho até sobrancelhas, sou saudável. O sistema límpico do meu cérebro, responsável pelos meus sentimentos e emoções, já existem. Estou pronto para iniciar a vida lá fora a qualquer momento. Desejo nascer, sinto o mundo que me receberá. Será? Será que é isso mesmo? Será que vão antecipar o meu parto? A ameaça persistia. Não! Não acredito! Essa intenção! Essa agulha! Não! Quero continuar vivo! Vai doer, eu sei! Vai doer muito! Não façam isso! Vocês também vão sofrer! Por Deus, eu imploro! Ainda é possível! No instante final, um grito silencioso ecoou dentro daquela barriga. Uma súplica desesperada. Desesperada. Por misericórdia. Por misericórdia. O bebê sentiu a dor intensa. E por um momento, a escuridão tentou envolvê-lo. Mas sua vontade de viver era indomável. Ele lutou contra o desespero, buscando um raio de esperança. Infelizmente, aquele cruel procedimento não foi interrompido. O coraçãozinho que batia com tanta força e esperança começou a enfraquecer. A dor era insuportável. E aos poucos, a vida foi se esvaindo. O bebê que tanto desejava viver foi silenciado para sempre. Os pais, que acreditavam estar tomando a melhor decisão, sentiram um vazio imenso. O peso da escolha os acompanharia para sempre. Eles perceberam tarde demais a preciosidade da vida que haviam interrompido. A história do pequeno ser humano, frágil, indefeso, que lutou até o último momento, cuja vida foi tirada antes mesmo de começar, ecoou como um poderoso lembrete da fragilidade, do valor inestimável da vida. Cada batida de um coração é um milagre. E cada vida merece a chance de florescer. Essa história, embora trágica, dolorosa, é um chamado à reflexão. Para que todos compreendam a seriedade e as consequências do aborto. E para que as vidas dos inocentes sejam protegidas e valorizadas acima de tudo. E é para isso que o senador Girão luta e trabalha. Eu sou Niede Gagenari, contadora de histórias.